Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de outubro. Que bom que você tá aí. Estamos começando o Diário do Rocio, desse dia todo especial. E olha só, hoje faltam 26 dias pra começarmos a festa de Nossa Senhora do Rocio. Está chegando, 26 dias, é muito pouco. E eu espero que você esteja se preparando pra essa festa. Se você não sabe a programação ainda, vai lá no nosso site, nas nossas redes sociais. Tá tudo publicado já pra você ir se preparando pra esse tempo muito especial da festa da Padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio. Muito bem, hoje também quero lembrar pra você que já é dia 8 e no próximo dia 10, depois de amanhã, é o dia que vence o seu boleto da contribuição do mês de outubro. Desculpe, não é setembro, é outubro já. Então não se esqueça, porque nós estamos com um problema com o banco que faz os boletos pra gente. Depois que vence, se você for lá no dia 11, por exemplo, você já não consegue mais contribuir, entendeu? Então vai hoje ou amanhã, até no dia 10 você consegue. E a gente precisa muito dessa sua contribuição pra gente fazer aqui a festa da Padroeira de um modo muito bonito, pra gente organizar as coisas aqui que a gente precisa fazer. Então agradeço desde já pelo seu sim. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42, e narra aquele momento, aquele dia, em que Jesus, então, visita duas pessoas, Marta e Maria, que eram pessoas familiares a ele. E ele chegou na casa delas, isso tá lá em Lucas 10, 38, 42, ele chegou na casa delas e diz o texto que Maria recebeu Jesus em sua casa, sua irmã chamada, aliás, Marta recebeu Jesus em sua casa, e sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor. Esse é o primeiro versículo que eu queria refletir com você. Ele chegou na casa das duas, Marta recebeu, e Maria sentou aos pés de Jesus. Ok. A gente vai perceber que no decorrer do texto, Marta reclama com Jesus. Estou aqui trabalhando o tempo todo, fazendo as coisas, e a minha irmã não vem me ajudar, o Senhor não vai falar nada pra ela? Daí Jesus dá aquela resposta, que vem no versículo que eu vou ressaltar agora. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada demais. Então Jesus repreende Marta, porque ela não sentou aos pés dele, não foi conversar, preferiu ficar fazendo o trabalho. O que que tudo isso tem a ver conosco? Bastante coisas. Às vezes também nós não temos tempo pra sentar aos pés de Jesus, ou pra nos ajoelharmos diante de um sacrário, e ouvir o que ele tem pra dizer, e conversar com ele, expressar pra ele as nossas necessidades. Nós estamos na correria, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, e a gente até reclama, porque o irmão não está ajudando a gente, e a gente está trabalhando demais. Mas será que Jesus não vai falar pra nós a mesma coisa que ele disse pra Marta? Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada demais. Maria escolheu a melhor parte. Que você possa refletir, será que a sua vida não está muito corrida, não está exagerando no trabalho, está deixando de reservar um tempo pra ficar perto de Jesus? Como que está esses pesos na sua vida, essa distribuição do seu tempo? Tem reservado tempo pra oração, pra meditação da palavra, pra celebração da Santa Missa, ou tem só se jogado no trabalho? Essa é uma boa pergunta pra gente refletir nessa terça-feira. Muito bem, hoje também nós celebramos aniversário de pessoas que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Lucil, e olha só, todos eles são de Paranaguá, fazem aniversário hoje. Ildo Luiz Mendonça, Magali Aparecida Alves Gonçalves, Luiz Henrique Rosa Medina, Gabriela Capeta, e Rafael Emílio Martins. Todos de Paranaguá, fazendo aniversário hoje, parabéns, que Deus abençoe, e Nossa Senhora do Lucil sempre proteja. Nós vamos agora fazer a bênção da água, dos objetos de devoção, e nesse mês do Rosário, apresente sempre o seu terço para ser abençoado juntamente com a água. A água é sinal de saúde, de vida nova, de purificação. O terço é como um escudo, é ali que você encontra força, na sua oração em diante de Nossa Senhora, meditando os mistérios de Jesus. Por isso, então, vamos fazer essa bênção para você, para a sua casa também, e para o seu trabalho. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar, para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção, especialmente os nossos terços, que expressam nossa fé. Conceder a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus aí à sua disposição. Faça bom uso e viva um dia abençoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Amém.